E aí pessoal, é o Luciano aí do canal do Abel, canal, canal do Abel, nem sei, eu mudei o nome lá, eu não sei Ó, tô fazendo esse novo vídeo aqui porque eu tô numa nova missão agora Minha missão agora é reformar esse trailer Aqui ó, esse trailer já vai fazer uns seis meses que tá na minha casa já Eu já fiz uma pequena reforma nele que foi trocar a chapa lateral Era um trailer bem condenado, né, não era um trailer aquele top Aí ó, aqui ó, minha missão agora pro fim de ano vai ser, ó, ele tá bem zoado, né, bem zoadinho mesmo, tá vendo Aqui vai vir madeira, tal, talvez um vidro, né, que vai ficar revestido E aqui por baixo aqui eu vou colocar umas lampadazinhas de LED pra ficar bonito Eu tenho que forrar ele todo de PVC Eu tenho que trocar aquela pia ali que é bem zoada também, né A pessoa que fez, ela fez de uma maneira meio, bem, um pouco requente assim no acabamento Tá vendo, ó, essa é a minha tarefa Olha, tudo ali esparramado Eu pretendo inaugurar ele agora no final do ano Tirei uma semaninha de folga do gesso, que eu tô trabalhando muito com gesso Tirei uma semaninha de folga com gesso E pretendo reformar ele E vou pôr esse primeiro vídeo no canal Até pra vocês poderem dar uma força aí positiva pra mim poder conseguir reformar ele Porque a coisa ficou um pouquinho mais apertada agora, né É pensão, é aluguel, entendeu E eu fechei a lanchonete lá, acho que o pessoal viu Porque o motivo Poucos vídeos também, né Espero aí que quem que eu veja meus vídeos compartilha Mostra aí o meu canal aí Porque vai ter bastante novidade futuramente Porque Aqui é minha casa, aqui virou uma oficina Entendeu, ó Tudo É uma oficina que tem a parte de gesso Tem a parte de PVC Virou uma oficina aqui da minha vida aqui Então vai sair bastante coisa legal daqui Primeiramente agora no final desse ano aqui Primeiramente que eu quero inaugurar no final desse ano aqui É o meu trailer Pra botar aquele cachorro quente que a gente fazia lá Que era o sucesso aqui da vila Graças a Deus, vendia muito bem E botar esse trelinho pra funcionar agora no final do ano E depois futuramente no carnaval, né Ainda vai trabalhar E aí, pessoal Gostaria quem tá torcendo por mim aí Dar um like aí Compartilhar o vídeo Torcer por nós Fazer comentário Entendeu Vê meus outros vídeos lá Eu tenho meu canal já faz uns oito anos Tem uns vídeos lá Que às vezes até me envergonho um pouco De Pessoal ver Mas é a vida da gente A gente não pode É Não pode correr do que é a vida da gente Entendeu, pessoal Tamo aqui, ó Que eu tô na região aqui da parte que eu fazia A parte da barbearia Então, tá tudo No planejamento aqui Tudo planejado no projeto Vai sair bastante vídeo daqui Primeiramente eu quero soltar aquele trailer Depois a gente vai fazendo os outros vídeos Que tá prometido aí Beleza, pessoal? Aqui é uma oficina, ó Uma oficina do Luciano Vai virar isso aqui tudo Se Deus quiser, cara Eu vou apanhar pra funcionar tudo novamente Porque tudo funcionava normalmente na minha vida E a gente tem que recomeçar tudo de novo A cada tempo, a cada momento Tem que aprender a renovar a vida Tem que aprender a recomeçar Entendeu? Porque a gente depende só da gente E depende de Deus A gente não pode ficar dependente de De Mais nada A não ser do nosso talento E de Deus Primeiramente Porque Deus tá presente Em todas as coisas que a gente faz Às vezes a gente pensa Que Deus se afastou da gente E não Deus tá proporcionando Coisas melhores pra gente Entendeu? Pessoal Tô contando com vocês aí No meu canal aí Pra bombar esse canal aí Porque 2020 é nosso Vou fazer bastante coisa Pra esse canal aí Vai ser a minha meta de vida Trabalhar pra esse canal aí Beleza? Tamo junto Daqui a pouco eu vou fazer Minha barba aqui Eu mesmo sozinho Tamo junto Barbudo, né? Valeu É nóis, pessoal Tchau